Olá! Começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito, com resumo das principais informações do Médio Paraíba do Rio de Janeiro. Agentes da Defesa Civil e da Guarda Municipal de Mangaratiba participaram na sexta-feira, dia 10, de uma campanha de conscientização, educação e prevenção de acidentes na rodovia Rio Santos BR-101. A mobilização acontece uma vez por ano, sempre nos períodos de fim de ano, com o objetivo de prevenir acidentes na rodovia. A operação também contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros e de representantes do Hotel Porto Belo e do Clube Médio. Também foram realizadas abordagens de motoristas e distribuição de 2 mil cartilhas. Em Volta Redonda, o CEMEIA, Sítio Escola Municipal Espaço Integrado do Autista Tereza Chicarino, que atende 92 pessoas com transtornos do espectro autista, completou 15 anos em 2020. Mas por conta da pandemia da Covid-19, a comemoração foi adiada em um ano. O aniversário foi lembrado com a exposição de fotografias, que ilustra toda a história da unidade, aberta na manhã da última sexta-feira, dia 10, com a presença dos alunos, familiares e funcionários. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer irá promover no domingo, dia 19 de dezembro, o passeio ciclístico Porto Real. A concentração para o passeio será a partir das 7 da manhã, no Horto Municipal, com saída prevista para as 8 horas. No total, o percurso terá 11 quilômetros, passando pelos bairros Centro, Jardim Real, Jardim das Acácias, Freitas Soares, Fátima e Nova Colônia. A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou da tarde da última quarta-feira, dia 8 de dezembro, a ala materna e infantil do Hospital Municipal Dr. Manuel Martins de Barros. A nova unidade conta com uma recepção ampla, consultório de pediatria e obstetria, emergência, enfermarias, sala de estabilização, sala pré-parto, sala de parto, entre outras. A recepção da ala tem entrada exclusiva e separada da emergência geral do hospital. A Prefeitura de Barra do Piraí comunicou que estão cancelados os festejos do Carnaval de 2022. A determinação foi tomada pelo prefeito Mário Esteves após consultar as autoridades sanitárias do município e do estado do Rio de Janeiro. Através de live nos canais oficiais da Prefeitura, o chefe do Executivo ressaltou que, na iminência de uma possível nova onda de Covid-19, decidiu tomar essa postura. O secretário de Saúde, Wagner Teixeira, que também estava presente, ainda reforçou a necessidade de toda a população continuar mantendo as medidas de proteção contra a Covid-19. Para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!